Fala pessoal, beleza? Todos aqui, é o Paulo Galera e bom, nesse vídeo eu vou trazer aqui pra vocês um aplicativo que vai te dar 10 reais quando você se cadastra não precisa ser maior de idade, você consegue criar conta LN muito fácil, em 2 minutinhos você já cria e você recebe esses 10 reais entrando pelo link de convite de alguém, então nesse vídeo aqui eu vou ensinar com vocês como faço pra ter direito a isso tudo e é bem fácil, bem rápido, o vídeo deve ser até um pouco curto aqui pra vocês lembrando rapaziada que aqui no canal tem vídeo todo dia às 11 horas da manhã ensino a vocês como ganhar dinheiro aqui com a internet, se você tem interesse com esse tipo de conteúdo se inscreve aí, ativa o sininho que você não vai perder nada e também aqui eu faço um, vamos dizer, com um prêmio aqui no meio do vídeo que vai aparecer uma palavra aleatória aí no meio do vídeo e a primeira pessoa a ver essa palavra me manda lá no direct do Instagram que o Instagram tá aqui em cima e aqui na descrição que vai ganhar um Pixate de 50 reais também tem os sorteios que eu faço na aba comunidade que são duas vezes por semana que eu faço esses, que é só você estar inscrito aqui no canal que você vai poder ter acesso a aba comunidade aqui no canal, como que faço pra participar dos sorteios aqui da aba comunidade? é só você comentar no último vídeo que eu posto no caso é esse que você tá vendo agora você comenta aqui o máximo que você conseguir que em duas vezes na semana eu posto o resultado lá na aba comunidade então é isso rapaziada, fiquem com o vídeo então rapaziada, no vídeo de hoje pra vocês aqui eu vim trazer o melhor, literalmente o melhor aplicativo pra ganhar no cadastro, pra você ganhar indicando pessoas pra você ganhar, fazendo qualquer tipo de coisa sem ser maior de idade tá bom, dá pra criar ele aqui sem ser maior de idade tranquilamente, eu criei a minha conta aqui nele muito rápido e muito fácil sem ser maior de idade o aplicativo é esse aqui, tá rapaziada calma aí, esse aqui deixa eu voltar aqui que eu clico errado eu vou disponibilizar o link pra ele aqui na descrição do vídeo pra você entrar nele e conseguir receber o seu dinheiro no cadastro pode ver aqui que ele é um, vamos dizer, um banco digital, né mas só que ele não precisa ser maior de idade pra criar a conta nele quando você entrar ele vai só te pedir algumas coisas algumas informações e tudo certinho pode ver aqui, ó que eu tô vinculado até com a conta do Google tô até com o e-mail ali vinculado e pode ver aqui que meu saldo tá zerado mas só que aqui tem as opções mais legais, né pra você retirar o dinheiro tem enviar dinheiro para aqui aqui mostra deixa eu voltar aqui que apareceu um monte de número aí aqui aparece ali aparece pra você poder enviar o dinheiro via Pix via pagar pra você pagar outras pessoas e tudo mais tem vários métodos de pra você retirar o dinheiro daqui e o melhor de tudo é como tá funcionando aí o evento vamos dizer, o evento pra você ganhar o dinheiro aí no cadastro entrando pelo link de convite quando você entrar pelo link de convite igual tá aqui na descrição do vídeo você vai vir pra essa você vai nascer nessa tela aqui provavelmente pra você vai tá com zero também zero reais ali e eu vou explicar pra vocês porque isso vai tá e como você vai fazer pra receber o dinheiro no cadastro e receber mais quando você clica aqui, ó em perfil tá bom, você vem aqui em indique e ganhe e aqui vai mostrar o link de convite pode ver aqui que receba 60 reais por indicado então você pode receber até 60 reais por uma indicação mas é o seguinte tem algumas metas que essa pessoa tem que fazer ela tem que fazer uma compra aqui no recarga Paypal receber esses 10 reais então você tem que vir aqui gastar 10 reais e receber esses 10 reais então vai ficar praticamente uns 10 reais uns 10 reais você vai ganhar 10 reais de graça mas só que você não vai ter você vai ter que comprar alguma coisa com esses 10 reais então mesmo que você ganhe olha, ainda tem desconto e tudo mais aqui nele pra você ter acesso então você coloca 10 reais de outra conta aqui nessa conta do recarga Pay você envia 10 reais por aqui e daqui você gasta aqui e recebe mais seus 10 reais de bonificação e também tem o seguinte aqui, ó eu não indico e ganha aqui mostra que quando o seu amigo aqui, ó começa e ganha e ganha 10 reais até 60 reais com o amigo indicado mas só que pra receber esses 60 reais o seu amigo vai ter que virar parceiro e assinar o prêmio do PagBank e do PagBank não do Recarga Pay e eu sei que isso é bem mais difícil eu não sei se tá pegando no áudio uma construção porque eu moro no prédio e tá construindo um prédio do lado e eles estão no nível no mesmo nível que o meu quarto então talvez esteja tendo um pac, pac, pac talvez não sei se tá dando pra escutar mas só que tá horrível aqui pra mim então é o bom desse aplicativo tá, o do Recarga Pay deixa eu até voltar aqui pra vocês trazê-lo aqui pra tela inicial o bom dele que como eu disse pra vocês ali o melhor de tudo é que ele não precisa dessas burocracias chatas de outros bancos então mesmo que ele tenha uma promoção um pouco mais difícil de se fazer que tem que gastar tem que fazer alguma compra com o o aplicativo você tem que pensar pelo lado que você não mandou documento você não precisou de fazer praticamente nada não precisou de verificar o número do celular não precisou de fazer nada pra criar a conta nele você só coloca o CPF lá e ele vai te liberar você coloca a sua data de nascimento a data de nascimento não precisa ser a sua de verdade eu coloquei outra porque acho que eu tenho 17 deu pra mim criar tranquilamente minha conta tá aqui no Recarga Pay tá tranquilamente aqui e você consegue já criar a sua conta muito mais rápido aqui no próprio Recarga Pay então rapaziada esse aqui é um vídeo pra você me pede nos comentários aí vamos trazer um vídeo de aplicativos aí que sejam pra pessoas menores de idade e hoje eu me trazer esse aqui que é o Recarga Pay então depois que você fizer aqui a sua a sua conta eu vou ensinar uma técnica pra vocês ele pode falar lá que pede pra você pagar fazer uma compra de 10 reais e tem um macetinho pra você conseguir reganhar esses seus 10 reais e continuar com esses 10 reais então você fica com 20 reais aqui na sua conta do Recarga Pay você vai ter que enviar 10 reais pra cá de qualquer jeito então você vai ter que enviar os seus 10 reais por aqui vindo de outra conta você vai criar uma chave pix aqui e enviar esses seus 10 reais por aqui depois que você enviar esses 10 reais agora eu vou explicar pra vocês como funciona você pode gerar um boleto em outro banco por exemplo você usa o Neon aí você tá lá com seus 20 reais lá no Neon você envia 10 reais por aqui pro Recarga Pay então você tá usando esses dois bancos o Recarga Pay e o Neon você enviou do Neon pra cá então agora aqui tá com 10 e lá tá com 10 então você faz o seguinte você vai lá no Neon vai gerar um boleto pra receber dinheiro então você vai gerar um boleto de 10 reais lá no Neon que tem a opção de gerar boleto então você vai na última opção lá eu tô dando exemplo do Neon porque é o banco que eu uso então se você tiver usar aquele outro Nubank ou Next ou C6 qualquer outra que você usar aí eu creio que você deva saber como fazer pra gerar um boleto aí de cobrança você vai gerar esse boleto de cobrança de 10 reais vai vir aqui em pagar com QR Code ou pagar conta e tudo mais você vem aqui usar a chave Pix copiar ou colar ou senão você vai aqui em pagar conta quando deixa eu até vim aqui em ver mais aqui ó pode ver que aquelas opções de Pix de transferência e tudo mais se eu for enviar dinheiro aqui eu poderia enviar pela chave Pix pra outra conta mas só que o seguinte você precisa é pagar uma conta então você como se fosse um boleto você tem que ler um QR Code um boletinho ali só pra você pagar boletos e contas contas e boletos pode ver aqui tudo certinho pra você pagar e receber os seus 10 reais aí depois após você fazer o pagamento então é isso rapaziada então de qualquer jeito você não vai perder esses 10 reais mesmo que você pague alguma coisa esses 10 reais vão voltar pra você e se caso o aplicativo parar de funcionar o promoção acabar não sei quando você tá vendo esse vídeo você ainda vai continuar com os seus 10 reais normalmente a única coisa que você vai perder vai ser uns 2 minutinhos aí da sua vida então é isso rapaziada muito obrigado por ter esse vídeo até aqui lembrando que aqui no canal tem vídeo todos os dias às 11 horas da manhã todo dia 11 horas da manhã eu trago um vídeo novo aqui pra vocês explicando como ganhar dinheiro aqui com a internet se você se interessa com esse tipo de conteúdo já se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nada também tem sorteios então não sei se vocês acharam já a palavra aí no meio do vídeo que apareceu bem rápida não sei se vocês já acharam mas se achou manda lá pra mim no Instagram que eu vou te mandar aí o dinheiro se você caso você for o primeiro, claro então é isso rapaziada fiquem com Deus e até amanhã e até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho